Eu sou vizinho, eu sou vizinho, eu sou vizinho Eu sou vizinho, eu sou vizinho, eu sou vizinho Eu sou vizinho, eu sou vizinho, eu sou vizinho Eu sou vizinho, eu sou vizinho, eu sou vizinho Eu sou vizinho, eu sou vizinho, eu sou vizinho 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 Só na parte de tradição Usa a multidão Venha na morte, a boca de Deus Hoje vamos, conversar O coração da sua peça é ver Hoje raça, no tempo passado Não é a população, mas nem o direito Hoje vamos, conversar O coração da sua peça é ver Hoje raça, no tempo passado Eu tava só fazendo o tempo inteiro Foi sagrada, ouvindo Exeter o tempo no corpo Hoje raça, no tempo passado Há hoje, dentro da sua peça Do educada clarity na boca Climate em que beça Aí vai lá Mais inscrito... Eu quero te lembrar Vou te dar Vai Foi, 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 foi A chão não quer ter que ser final Obrigado no meu mundo, no meu dia Vira a força, me parece ser criança Foi, eu, 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 eu Estar no povo, eu, 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 eu Sobra a tradição Luz pra multidão Vem a porta, tira o corpo, é batida o meu primeiro Foi, de fato, foi, de fato O coração só quer saber E é garantido o saldo grito, bem forte aí! E não é falta a mãozinha, não é? Acho que foi a mãozinha, não tinha uma galera do melhor tiro. Agora bate a cita, cola na mão. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segura o teu coração Pra suportar O meu amor É o que eu Canta com a mulher Canta, minha irmã Me faz mais Canta com a mulher Canta com a mulher